A Alemanha Ocidental é uma das mais fortes da Europa e também já foi campeã mundial. Embora o rebolado dos exercícios, falta-lhes o jogo de cintura, como alguém já disse. Esse jogo que Garrincha tem e que é a bosta do futebol brasileiro. A presença de Manga dá tranquilidade à nossa equipe. Estamos ajustando as linhas, tentando encontrar a melhor formação nessa fase preparatória. Por enquanto, Pelé é o único titular absoluto. Fora do campo, muita cabeça fria e reluzente, zelando pela boa performance dos brasileiros. Esse lance incrível, o juiz deixou passar em branco. E aqui só não surgiu o gol brasileiro, porque o goleiro alemão demonstrou um reflexo impressionante. Tônica da partida. Forte bloqueio sobre Pelé. Atenção para o primeiro tento da equipe brasileira. Vejam como Flávio entrou com a cabeça e acertou em cheio. Os alemães raramente atacam, mas tiveram chances. Para eles, o importante era perder de pouco. Ganhar seria milagre. Pernas menos perfeitas, mas tão famosas quanto as de Missanguete. O segundo tempo da partida teria outra história, embora o panorama técnico fosse o mesmo. Os alemães na chamada retranca e os brasileiros procurando abrir o jogo. Os europeus passam a impor em campo a lei do sarrafo, entrando a todo instante de mau jeito. O apelo dramático do técnico. Agarre seu homem. Neste lance, o árbitro não teria outra alternativa, senão apontar a marca do pênalti. Uma defesa sensacional do keeper, apanhando bem um petardo de Rinaldo. Era o segundo gol que 150 mil torcedores esperavam e não veio. No meio campo brasileiro, Bellini tratava de dar o troco aos impetuosos avantes alemães. O resultado do futebol violento foi a baixa sofrida por um defensor germânico retirado de campo com fratura no testo. Quase ao final, já nos descontos, uma falta a favor da equipe nacional. Os alemães queriam que a partida acabasse logo. 1 a 0 já era bom, mas Pelé tinha uma surpresa para a torcida. 2 a 0, uma boa vitória. A equipe está assinando e sonha com o Tri Mundial.